E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vou te ensinar a mandar bem hoje na prova de botânica, beleza? A diferença é a briófita de pteridófita. Olha só, as briófitas temos como representante os musguinhos, essas plantinhas bem pequenininhas encontradas em lugares úmidos e sombreados, e elas são avasculares, sem vasos condutores. Já as pteridófitas temos como representantes as samambaias, que já são plantas vasculares com vasos condutores. Olha só aqui no microscópio como são bem bonitinhas as briófitas, as células bem fofinhas e sem vasos condutores, tá vendo? Aqui eu já coloquei uma folha de samambaia, olha como são as células, e olha esse vaso condutor aqui no meio que vai transportar nutriente para cima e para baixo. E aí, você curtiu esse conteúdo de botânico? Então não esquece de deixar aquele like e de me seguir para mais. Forte abraço!